Música Só pode pegar e me falar um pouquinho o que que a Nyaya, da onde surgiu esse termo e qual a importância dela na cultura da Índia antiga? Essa palavra Nyaya, ela vem da raiz verbal NIC, que significa conduzir. Então Nyaya significa aquilo que conduz o pensamento. Então Nyaya é uma escola de teoria de conhecimento, que trata muito sobre o que é o conhecimento, o que pode ser conhecido, os meios válidos de conhecimento, ou seja, uma espécie de teoria do conhecimento, não de gneosiologia, e também analisa sobre como que o pensamento pode ser feito de uma forma correta e quais são também as falácias do pensamento. Então o Nyaya, ele diz que existe 16 padartas, 16 categorias, que se você compreende aquela categoria, você alcança como se fosse um estágio de iluminação, se você entende algo por ditada da realidade, entendendo a lógica e a coerência do conhecimento. Então o Nyaya, ele é de autoria de um sábio chamado Gautama, não confundir com Gautama Buda, Gautama Rishi. Então Gautama, ele desenvolve, por exemplo, essas categorias, ele explica o que é o conhecimento, depois quais os meios válidos de se obter conhecimento, depois ele vai mostrando com o pensamento desse processo, um tipo de silogismo. Então há muita coisa em Gautama, no seu Nyaya, que lembra mesmo Aristóteles, conceito da lógica. E dessa escola do Nyaya, tem algumas outras escolas também, outros Darshan, porque o Nyaya é considerado um dos primeiros Darshan. Darshan são os sistemas de filosofias da Índia, que significa visão, traduzido literalmente ponto de vista. Então do ponto de vista do conhecimento, o Nyaya é utilizado de uma forma, como chama, comum por todas as escolas de pensamento, tanto o Vedanta, quanto o Sankhya, o Mimansa, a hermenêutica dos rituais, utiliza esses recursos do Nyaya para poder ver se aquele conhecimento está sendo processado da forma correta, se existe falácias naquele conhecimento, defeitos no conhecimento. Então o Nyaya não é uma escola, no sentido de uma linha religiosa, uma linha filosófica. Ele é mais um instrumento. E o Nyaya também tem uma postura teológica de que ele é um sistema ateísta, não acredita realmente que existe uma realidade, que existe um Deus. Então o conhecimento das escolas filosóficas da Índia, todos eles têm algum recurso que o Nyaya é utilizado no pensamento ético. Houve algumas escolas mais modernas, alguns desenvolvimentos do Nyaya, que se desenvolveu muito no século XV, século XVI, que é chamado Nava Nyaya, inclusive muito ligado à tradição de Tchitânia, Pracaxananda, desculpe, Sarvabalma Batacharya, por exemplo, foi um dos grandes mestres dessa nova escola, que desenvolveu uma técnica de raciocínio aprimorado, perfeito, que influenciou muito o Lupa Goswami, ele teve muita influência do Nyaya. A característica do Nyaya é que quando você analisa o conhecimento, você mostra o conhecimento sob todos os pontos de vista, usando um raciocínio lógico e coerente. E, inclusive, se você analisa essas escolas novas no Nyaya, medievais, ela lembra muito algumas escolas filosóficas mais da lógica científica, da lógica analítica, inclusive quase que dá para lembrar tipo de linguagem de programação de computador. Então, é o sistema lógico. Porque para você trabalhar nessa questão da informática, você tem que ter um tipo de linguagem que é lógico, não racional. Então, o Nyaya, ele lembra muito o sistema da lógica no ocidente, que é a base da matemática. Então, essa é a analogia do sistema de Nyaya com o sistema de lógica da cultura ocidental. E aí E aí